Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da transmissão da TV FEB, nossos votos de muita paz. Inicialmente, rogo escusas por encontrar-me sentado. Recomendação médica, em decorrência de umas hérnias e do nervo asiático, em cuidados, sou conduzido a permanecer numa atitude menos prejudicial. Vivemos uma hora de grandes desafios. A dor, a inquietação, os problemas, a violência tomam conta de nós. Mas isso não é novidade. Naqueles tempos, à semelhança de hoje, a humanidade vivia sob o calangor da guerra. O mundo antigo caracterizava-se pela grandeza das nações que surgiam e logo eram vencidas por outras, não menos cruéis. Israel encontrava-se sob o jugo de um homem terrível. E este homem, naturalmente dependendo do poder de Roma, experimentava sentimentos controvertidos. O que é mais estranho na história da humanidade é que Israel, que sempre tivera revelações proféticas, fazia 400 anos que nenhum profeta atravessara o país em sofrimento. A angústia dominava toda parte. Roma assenoreava-se do planeta terrestre. Sucediam-se as calamidades e o grande povo judeu experimentava agora o tormento de um dos governantes mais impiedosos do século primeiro, antes de Cristo. Este homem dominador não era judeu. Ali estava, graças à interferência de sua esposa, que também não era judia, mas ele odiava os judeus e os judeus odiavam-no. Dominador por excelência, ele conseguia o apoio de Roma. E a sua história é assinalada pelo crime, pelo temor, pelo desespero. No entanto, do ponto de vista histórico, aconteceu algo inesperado. Roma, que fazia 600 anos, desde que se originara nos pântanos do Lácio, estava em paz. Era governada por um triúvio do segundo triunvirato, Caio Júlio César Otávio. Ele passara a história com o nome de Otaviano e criou em sua própria homenagem no calendário terrestre o mês de agosto. Otaviano, no entanto, era um homem generoso. Apesar de haver vencido Antônio na batalha do Egito, ele governava com justiça. Era um homem frágil. A história conta que ele era muito sujeito a resfriados e tinha o corpo coberto de ataduras, graças a uma doença que ele contraiu nas guerras da Bitínia. Otaviano era, acima de tudo, justo. E a história narra que este homem singular conseguiu apaziguar o Império Romano, que se estendia por toda parte do mundo conhecido. O templo da deusa Vitória, que estava sempre aberto, porque Roma sempre estava em guerra. No período de Otaviano, fecharam as suas portas, porque Roma estava em paz. Mas que fenômeno é este? Dignidade. Enquanto os governantes não compreenderem que o povo é aquilo que o governo faz, nós teremos a corrupção, o crime legalizado, o abandono dos deveres cívicos, o desrespeito, a falta de ética, como ocorre hoje no Brasil e em muitos países do mundo. Otaviano compreendia que a Casa Imperial, deveria primar pela nobreza. Ele era tão severo que descobriu que uma sua filha entregava-se a uma conduta irregular. E este imperador, não teve dúvida, mandou-a para o exílio na ilha grega da mandatária. Mais tarde, ele descobriu que a Imperatriz fazia experiências com venenos, matando escravos, para poder libertar-se de inimigos políticos. E ele, de imediato, separou-se dela no tálamo conjugal, para que toda Roma soubesse que o imperador era nobre. E era tão nobre que nesse período na Terra não se reencarnaram os espíritos guerreiros. Aqueles grandes dominadores do passado ficaram apagados, porque apareceram na Terra poetas, filósofos, pensadores, artistas. É o período em que Roma apresenta ao mundo salústio, mecenas, titulívio, aqueles que cantam as belezas das musas. E o imperador, muitas vezes, no fórum romano, em uma tribuna de ouro, chorava, quando Virgílio, o filósofo, declamava os seguintes versos. Ó sol formoso, que diariamente abres e fechas o dia, que nunca possas ver nada, que se equipare à grandeza de Roma. É que Roma estava em paz, mas o que é que aconteceu? É que naquele período, aproximavam-se da Terra, como hoje, espíritos nobres, que vinham preparar o advento de Jesus Cristo. É neste período que nasce Jesus. Este homem singular, o mais notável ser que a humanidade jamais teve, nasce em uma modesta região, ali mesmo próximo de Jerusalém, em Belém, em uma gruta de calcário, numa noite fria do mês de abril. A história, mais tarde, transferirá a data do nascimento de Jesus para 25 de dezembro, mas ele não nasceu em dezembro. Ele nasceu em abril e transferiram para dezembro porque em Roma havia os grandes festivais. Era a noite mais longa de todos os dias. E então, neste império abacanal, o prazer, o carnaval, generalizava as pessoas na corrupção. E os cristãos primitivos, desejando apagar essa mancha negra da conduta humana, trouxeram a data do nascimento de Cristo para 25 de dezembro, exatamente o dia, a noite mais longa de todo o ano na Europa. E, a partir daí, estabeleceu-se em dezembro como a data do nascimento do homem extraordinário de Nazaré. Mas isso não é importante. Se ele nasceu em abril, se ele nasceu em dezembro, é secundário. O importante é que ele veio e mudou completamente a história da humanidade. E ele nasce no período em que Israel estava governado por Herodes, o grande, que era um psicopata. Esse homem era tão terrível que matou dois filhos com medo que eles pudessem vir a governar a governar Israel. É no seu período que ele mata também a própria esposa, Mariane, considerando que ela desrespeitara o leito conjugal. E é no seu período que a história irá falar da matança dos meninos até dois anos de idade. Porque quando ele soube que havia nascido o Messias, ele ficou com medo que o Messias o derrubasse do trono e mandou matar todas as crianças masculinas até os dois anos de idade. Jesus escapa da façanha desse bandido, que terá uma morte execrável mais tarde e que dividiu o país em quatro províncias. É nessa hora fantástica que, depois de 28 anos dessa data de nascimento, em uma noite formosa começa a sua trajetória. Israel tinha entre as suas províncias uma região, até hoje, chamada Galileia. A Galileia era uma região pobre, mas ao mesmo tempo rica, por causa do mar, também chamado Lago de Tiberíades. Era um lago pescoso. E até hoje, o mar da Galileia tem muitos peixes. Mas aqueles que nasciam na Galileia não eram considerados pelos judeus, que eram considerados intelectuais, ricos e ficavam na parte norte superior de Israel. Mas é exatamente ali, no meio daquela gente pobre de pescadores. Segundo a história, havia uma média de duas mil barcas de pescar no tempo de Jesus. E ele escolheu exatamente alguns pescadores para que abandonassem a barca e viessem ao mundo pescar almas para o reino de Deus. Na manhã de sábado, uma manhã de sol, de calor, no mês de Nizã, março ou abril. Um movimento muito grande se dá na praia, na cidade de Cafarnaum. Ali morava um pescador que deveria ter uns 40 anos de idade. Chamava-se Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Mais tarde, Simão Pedro. Ele foi convidado com seu irmão André, por Jesus, para trabalharem na divulgação do reino de Deus entre as criaturas da terra. Mas, de repente, a notícia correu pela cidade de Cafarnaum e pelas outras, que o Messias divino havia chegado à Galileia. E a multidão, sempre ávida de fenômenos, de fatos confortadores, acorreu à casa de Simão Bar Jonas, na praia, para poderem ter um contato com ele. Porque todos sabiam que ele dormiria naquele dia e naquela noite, na casa do pescador. Desde a madrugada, chegaram portadores de ranceníase, aleijados, cegos, obsidiados, loucos. E invadiram o quintal que dava para o mar. Adentraram-se pela casa. E naquela bulha, naquele calor, mais ou menos às dez horas do nosso relógio, ele apareceu. Ele era suave, como a brisa do amanhecer. Era nobre, como a labareda de fogo. E era puro, como a esperança. Ele apareceu à porta que dava para a praia. Era um homem, medindo um metro e setenta e seis, um metro e setenta e oito. Era magro, a cabeleira abundante, porque ele era nazareno e nunca havia cortado o cabelo, nem a barba. Os seus olhos eram transparentes. Pareciam duas estrelas fulgurantes no céu do rosto. O cabelo partido ao meio, caía em madeixas da tonalidade do ouro velho ou do latão sujo, vestido com uma roupa de tarja. Dessas roupas trabalhadas na roca, ele apareceu. E as pessoas olharam. Havia nesse homem uma tal beleza, que se radiava, dúlcida, e uma aura de amor que embriagava as multidões. Ele, então, abriu a boca e começou a dizer, eu vos trago a minha paz. A minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo dá, porque o mundo não tem capacidade para dar a paz. Neste momento, se ouviu uma voz da de fora que gritava, Senhor, tem piedade de mim, que sou um paralítico. Mas as pessoas que estavam replantando a sala, repreenderam aquele estranho e disseram, cala-te, a sala não comporta mais ninguém. E ele continuava, Senhor, tem piedade de mim, que sou paralítico faz muitos anos. E a multidão muito egoísta, repreendia-o. Houve um grande silêncio, quando alguém disse, levem no pé do telhado. A casa de Simão era de pedra, era uma casa de pedras vulcânicas, quadrangular, tinha uma parte aberta, uma clarabóia e uma escada do lado, que levava até a parte superior. Porque no entardecer, quando sopravam os ventos alíseos, agradáveis, as famílias lá no alto podiam conversar em uma temperatura muito gentil. Então alguém disse, levem no pé do telhado, porque ele não pode passar. Escutaram-se ruídos na escada lateral e todos olharam para a clarabóia. Então vira uma esteira imunda, atada nas pontas por quatro cordas, que começou a baixar. E dentro dela, um homem que era quase um cadáver. A testa larga, os cabelos colados ao suor abundante, os lábios finos, a boca aberta com os dentes à mostra, os olhos para fora das órbitas, as mãos distendidas, a roupa rasgada. O miserável descia naquela esteira imunda e pousou ao lado de Jesus. Então todo mundo olhou. Era inusitado. Mas aquele homem era conhecido. Era um paralítico da cidade de Cafarnaum. Então o paralítico olhou para o mestre e disse com a voz, banhada por sofrimento, Rabi, mestre, tem piedade de mim. Sou paralítico e te peço que me cores. Então no silêncio, Jesus olhou para a multidão e as pessoas movimentaram a cabeça. É assim até hoje. Nós queremos ver para depois crer ou não crer. E então as pessoas balançavam a cabeça afirmativamente. E ele olhou para o homem e perguntou, Natanael, filho de Elias, tu crês que eu te posso curar? E o doente foi tomado de surpresa. Senhor, tu sabes o meu nome? Ó Elias, ergobonus pastosum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas, todas, uma a uma. Não te surpreendas de eu perguntar-te, tu acreditas que eu te posso curar? Então o paralítico sorriu e disse, é claro, mestre. Eu sei que tu me podes curar. Faz 25 anos que esta paralisia me toma conta do corpo e eu sou um desventurado. Então Jesus olhou bem para ele e disse, Natanael, bem Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. Então Natanael fez um esforço muito grande. Ergueu os cotovelos, cravou os cotovelos no chão e quis levantar-se. Mas não teve força, desmaiou. E as pessoas disseram uma interjeição de dúvida. Oh, então Jesus abaixou-se. Natanael abriu os olhos. Jesus cravou os seus nos olhos do homem. E disse, Natanael, bem Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda, Natanael. E Jesus se foi levantando e o paralítico, como se tivesse uma catapulta oculta nas costas, foi se levantando também e ficou de pé. Então Jesus disse, agora vai e apresenta-te aos doutores, para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. Natanael abaixou-se, enrolou a esteira, deu um grito e cantou Aleluia. E saiu, saiu correndo. E todos ficaram surpresos, porque aquele paralítico estava andando, correndo. Então, no silêncio que se fez, uma mulher que estava próxima, com uma criança na mão, gritou, Rabi, tem piedade da minha filha. Ela é cega. E ele tocou os olhos da menina. A menina deu um grito, quando o raio de luz penetrou a sua córnea e agiu no nervo óptico. Ela viu, e alguém gritou adiante, Rabi, tenho lepra, tem piedade. E outro, Senhor, eu tenho necessidade de apoio. E outro, e mais outro, porque a multidão sempre tem sofrimentos. E ele, generosamente, um a um, foi atendendo as misérias humanas. Aqueles que iam, anunciavam e chegavam outros. A tarde caiu. E Pedro, que estava também ali, dizia, Meu Deus, que felicidade. Hoje, a felicidade entrou na minha casa. Ele é meu amigo. Quem não gostaria de ter um amigo desses na sua casa? E sorria. De repente, ele olhou para o rosto do mestre. E percebeu que Jesus estava muito pálido, suarento. Jesus olhou para ele, e Pedro compreendeu. Ele estava cansado. Desde a manhã, atendendo as misérias humanas, ele pedia a Pedro que o ajudasse. Pedro, então, empurrou o povo por hoje. Basta. Basta. O Rabi está cansado. Empurrou as pessoas. Aproximou-se do mestre. E com muita ternura, o levou até a praia. A praia não é de areias brancas. É de areia, numa tonalidade escura, cheia de pedras miúdas, tamarindeiros ao lado, flores, as areias e o mar. E à sombra de uma árvore imensa, havia uma pedra. Pedro carinhosamente sentou Jesus e sentou-se no chão. Era um dia de felicidade. A noite caiu. As estrelas pirilipavam nos céus. E uma lua argêntia derramava prata sobre as águas do mar. E o marulhar das ondas, beijando a terra em rendas e em espumas, era um verdadeiro cromo de beleza naquela noite inolvidável. Inolvidável. De repente, Pedro olhou para Jesus e perguntou ao Senhor, Tu estás chorando? E Jesus disse, Sim, Pedro. Estou chorando. Mas hoje é um dia de alegria, porque eu conheço Natanael. E eu vi quando ele se levantou. Ele era paralítico. Eu levava peixe para ele ao entardecer, quando não os vendia. Aquela mulher, eu conheço aquela cega. Também conheço a mãe da menina cega. Eu conheço aquele leproso. E Tu curaste. Hoje é dia de festa. Porque estamos inaugurando o reino de Deus com as criaturas infelizes. Então Jesus falou suavemente, Pedro, Tu te referes ao corpo, Mas o corpo que nós curamos hoje volta a adoecer amanhã. Tu dizes que conheces Natanael Ben Elias. Eu o curei. É verdade. Para que todos saibam do poder que emana das minhas mãos. Mas neste momento, Natanael está numa tasca em um bar miserável, tomando bebida alcoólica, e eu dizendo, Jesus me curou. Mas será que era isso que ele deveria fazer? Aquela cega está dizendo em casa agora? Agora eu vou me vingar. Quanta gente que me desprezava, que me chamava de cega, de miserável. Agora eu vejo. O Nazareno me curou. Eu vejo. E vou vingar-me. E o leproso? É claro que as rosas abertas da ranceníase fecharam-se ao contato da minha voz. Mas tu sabes onde está o leproso? Neste momento, ele está com uma meratriz. E está dizendo a ela, vê, o meu corpo não tem mais chagas. Agora eu vou gozar. Eu vou viver a vida. Vou beber a taça do prazer até a última gota. Pedro, eu não venho remendar corpos rasgados. Tu já viste colocar o remendo novo no tecido velho? O rombo é maior. Tu já viste colocar o vil bom em odres, em vasilhames sujos? Ele azeda. Eu não venho curar corpos, Pedro, porque os corpos voltam a adoecer. Eu venho curar almas para o reino dos céus. Mas é natural que não me compreendais nem tu, nem os meus discípulos. Quem é ouvido na matéria representa tanto e, no entanto, é uma ilusão. Se sai de um problema para outro problema. eu venho curar o ser para que eu não tenha mais problemas. Eu venho restaurar a saúde moral. Eu lhes venho dar a coragem para enfrentar as dificuldades. Pedro, eu sei que, de momento, ninguém me pode compreender. Mas um dia, um dia que não está longe, eu mandarei o Espírito de verdade para que ele possa atender as necessidades humanas. Eu mandarei o paracleto, que significa advogado. Ele repetirá as minhas lições que serão esquecidas, dirá coisas novas que ainda não podei suportar e ficará convosco para todo o fim dos tempos. Nesse dia, muito longe, a aflição desaparecerá da terra e a criatura humana se tornará boa porque compreenderá que o mal que faz é o mal que a si mesmo faz. Aquela promessa de Jesus no silêncio da noite de Cafarnaum apagou-se até o momento em que ele foi assassinado, o momento em que ele ressuscitou, o momento em que ele falou ali na Galiléia para quinhentas pessoas que o viram ascender ao reino de Deus distendeu-se pelo Império Romano e naturalmente os escravos, os miseráveis abraçaram essa doutrina de esperança, essa doutrina de amor porque Jesus é a primeira personagem da história que fala a respeito do amor. Se nós olharmos Moisés nos dez mandamentos apenas duas vezes ele enuncia a palavra amor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao pai e à mãe. Se nós olharmos os grandes construtores de religião, Foí, Confúcius, Zoroastro, Buda, nenhum deles fala sobre o amor, Buda fala sobre a compaixão, Zoroastro fala sobre a verdade, Confúcius fala sobre a sociedade, Jesus é o poeta do amor, o amor que ele fala é tão extraordinário que na atualidade o amor é psicoterapia, quem ama diz a psiquiatria, quem ama não adoece, mas como não? Quem ama tem doença, ter doença é um acidente biológico, eu tenho nesse momento duas hérnias de disco, tenho um problema de ciático, mas amanhã não terei mais, todos nós temos pequenos acidentes orgânicos, mas o importante é o que nós somos, não é o que temos, nós somos a esperança, nós somos a busca de um objetivo existencial, nós somos o reino de Deus, nós somos a felicidade que por enquanto ainda não encontramos porque não sabemos exatamente o que é a felicidade, a felicidade para uns é uma noite de farra, no dia seguinte está arrebentado, para outros são os alcoólicos e em breve terá câncer hepático, morrerá 10, 15 anos antes da morte natural, para outros é o sexo e o sexo tem o prazer da água do mar, quanto mais se usa mais se tem necessidade, porque se não houver o amor é um fenômeno biológico, os animais também praticam sexo, mas eles não amam, então Jesus veio trazer um sentido de amor, um amor a Deus, um amor ao próximo, mas um amor tão grande como nós devemos ter a nós mesmos, então é notável, porque as religiões disseram que nós deveríamos odiar o mundo, que nós deveríamos ser humildes, miseráveis, mas não é isso que está no evangelho, que vos ameis uns aos outros, quanto eu vos tenho amado, o amor a si mesmo é uma necessidade, não é egoísmo, se eu me amo, eu me trato bem, eu cuido da saúde, eu prolongo a minha vida, eu me torno uma pessoa simpática, a minha vida é longa, é saudável, então eu tenho o auto amor, o egoísmo é quando eu quero ter coisas para mim, quando eu penso em mim, quando eu necessito de mim, então isso é o egoísmo, é o egotismo, é a nossa necessidade infantil, mas Jesus recomenda que tenhamos amor a nós, que nos moralizemos, que tenhamos disciplina, que tenhamos dignidade, que respeitemos o próximo, que nos façamos pessoas úteis à sociedade, e isto é o auto amor, com este sentimento nós amaremos o outro, porque nós reconheceremos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e trabalharemos para melhorarmos sempre, sem cessar, mas não foi isto que aconteceu, logo depois que ele morreu, os discípulos e apóstolos partiram para ensinar o reino de Deus, e naturalmente em Roma, a capital do mundo, eles atenderam os escravos, atenderam as meretrizes, aos ébrios, aos infelizes, e em breve a doutrina espalhou-se, a primeira reação veio com o imperador Nero, que mandou matar aqueles homens que pregavam monoteísmo, apenas um Deus, e Jesus Cristo, o seu profeta. Começaram as perseguições, que demoraram 250 anos, até o ano de 220, aproximadamente, portanto, 150 anos, quando o imperador Diocleciano, o mais perverso de todos, em todo o império, mandou que os cristãos fossem assassinados. Mas aconteceu algo especial, depois dele, graças àqueles cristãos notáveis, quase um milhão de pessoas que foram empaladas, queimadas, vivas, mandadas para o exílio, trituradas, devoradas pelas ferras. Então, depois dele, no dia 13 de junho do ano 313, o imperador Constantino resolveu tornar o cristianismo uma doutrina tolerável. E, a partir dali, a mensagem de Jesus vai aparecer agora numa religião. Jesus não criou religião, ele criou dois mandamentos, o mandamento do amor e o mandamento do respeito ao próximo. Não fazer a outrem aquilo que não desejamos que outrem nos faça. Esta é a religião de Jesus. Foram os teólogos que criaram os dispositivos religiosos. Foram eles que criaram os dogmas, que encarceraram as pessoas. e, então, a partir daquela data, o imperador Constantino decretou que os cristãos eram bem-vindos e o Império Romano aceitou Jesus através da lei dos novos imperadores. E o que aconteceu? Aquela doutrina que era dos perseguidos passou a ser a doutrina dos perseguidores. Quem de nós não se lembra das cruzadas? As terríveis cruzadas que assassinaram milhares, centenas de milhares de pessoas com o falso pretexto de irem a Jerusalém para libertar a sepultura de Jesus que caída na mão dos mouros. Mas que sepultura é esta? Um buraco aberto em um pequeno monte de 15 metros que ficava fora dos muros da cidade e hoje está dentro de Jerusalém. uma pedra grotesca, uma cruz de vergonha. Então começa uma guerra entre o Ocidente e o Oriente. Guerra até hoje. Aí estamos vendo os muçulmanos fanáticos, aí vemos Biladem, aí vemos as torres gêmeas, aí vemos o terrorismo internacional, o terrorismo isolado, o ódio graças àquelas cruzadas que já tem quase 10 mil anos, ou melhor, 10 séculos. Então nós vivemos um período terrível, daquele furor e também depois veio a Inquisição, a Santa Inquisição que matava, que matou mais de um milhão de pessoas em nome de Jesus, que matou judeus, que matou árabes, que matou pessoas diferentes para poder implantar o reino de Deus pela espada, pelo ódio, pela fogueira. E Jesus lamentava, porque ele preferiu ser vítima a ser algoz. Ele preferiu morrer a justificar-se. Como é que um cristão pode matar? E matar é em nome do homem da paz. Um dia perguntaram grande, qual é a mensagem que o senhor tem? Ele disse, a minha mensagem é a minha vida. E qual é a mensagem da paz? Ele disse, a paz é a mensagem. E o caminho da paz? A paz é o caminho. Esse homem que não era cristão leu o Evangelho de Jesus e disse, é o maior livro que a humanidade jamais escreveu. se nós destruirmos todos os livros da terra e ficar apenas o sermão da montanha, nós teremos sabedoria para fazer uma sociedade feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados humildes de coração. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome porque eu lhes darei o reino de Deus. Tudo que fala do Evangelho é ternura, é beleza, é amor. E foi assim que no século XVII a ciência se separou da religião porque a religião pregava uma fé cega. A religião pregava divisão de classes. A mulher não tem alma. O negro não tem alma. Em Angola havia o trono do bispo para abençoar a carga negra que era levada para a escravidão. em nome de Jesus que não distinguiu raças, que não teve preconceitos, que foi o maior amigo das mulheres. Jesus é o primeiro feminista da história e as mulheres corresponderam porque o acompanharam na Via Cruzes. Estiveram com ele no Calvário. Ali estava Maria, sua mãe, Maria de Jerusalém, Maria de Magdala, a Verônica, no meio daqueles homens terríveis, elas estavam em fidelidade a ele. Então, esse Jesus desapareceu da doutrina cristã. É certo que nessa religião nós vamos encontrar figuras extraordinárias como Francisco de Assis. Mas o que é que Francisco de Assis pregou? A humildade, a castidade, a pobreza, a sua voz era um hino de louvor a Deus, a sua canção, fazei de mim, Senhor, instrumento da vossa paz. Onde houver guerra, permiti que eu semei amor. E esta oração simples, há mil anos, promove a humanidade. Este homem que salvou a igreja da decadência moral, que foi ajudar o Papa que foi recebido com uma ternura imensa de pés descalços na pompa do Vaticano. E ele disse, a semelhança do mestre, não quero nenhuma regra para a minha ordem. A regra é o evangelho, é a pobreza, são a caridade, a ternura, o amor, que foi viver com os deprosos, em rivo torto, e que morre também de lepra, que tinha o corpo enxagado pelo amor que devotou aos infelizes. Nós podemos recordar de Santa Teresa de Ávila, essa mulher extraordinária que reformou o Carmelo, que criou as carmelitas descalças, que deu dignidade às freiras, porque as freiras não eram honradas, eram mulheres arrependidas, ou não, que tiveram uma vida dissoluta, que iam para o monastério e levavam suas empregadas para servi-las, seus namorados também. Teresa se levanta como a verdadeira serva de Deus e deixa na história o exemplo da humildade, do monastério digno, da verdadeira caridade. Então, a ciência não podia admitir que a terra não fosse redonda, que o sol girasse em volta da terra, como dizia a religião e como diz o Velho Testamento. Então, a ciência se libertou e apresentou uma nova maneira de ver, uma nova ética. Ficaram de um lado os religiosos, do outro lado os cientistas. Vem o século XVIII e a Revolução Francesa proclama os direitos da criatura humana, proclama a igualdade, derruba a monarquia, os privilégios, esses privilégios que nós vemos hoje nos grandes julgamentos da história da atualidade. Esses indivíduos falsamente honrados, profundamente ladrões, infinitamente desonestos, que desviaram bilhões de dólares, que acabaria com a miséria na Terra a troco de uma cesta básica, quando se poderia distribuir não cesta, mas dignidade, fazer cidadania, dar ao indivíduo trabalho, oportunidade de ganhar a vida com dignidade, não através de esmolas, como é a tese do marxismo, do socialismo comunista, manter na miséria e o governo ser o patrão, um patrão ruim, que tem uma elite, como havia na Rússia, o chamado pobre de muro, e nada mais, a miséria do povo. Foi tão bom o comunismo que morreu onde nasceu, nasceu em 1917, na Rússia, e hoje desapareceu completamente, tentando o regime democrático, que ainda não se tornou uma democracia verdadeira. Então, nesse período terrível que a humanidade sofreu, de repente, quando o materialismo tomava conta da Terra e os cientistas negavam a realidade de Deus, basta lembrar que durante a Revolução Francesa, no dia 5 de novembro de 1791, na Catedral de Nossa Senhora em Paris, Notre Dame, levanta-se um jovem e diz, não necessitamos de Deus, Deus desapareceu, o nosso Deus é a razão, e sai uma procissão, carregando uma jovem bailarina do teatro da ópera, a jovem Candeli vestida de Deus a razão, e o materialismo tomou conta da Terra, no ano de 1802, quando Napoleão Monaparte toma a coroa e é feita a preparação para, em 1804, ele se tornar imperador dos franceses, na cidade de Lyon, na França mesmo, nasce o menino Hipólite Lyon de Nizar Rivail. De um lado, o grande imperador, que vai conquistar praticamente a Europa e perde para a Rússia e se degrada na batalha de Waterloo e vai para a ilha de Santa Helena. O professor Rivail vai estudar com Pestalozzi na cidade de Verdun, cria uma nova pedagogia, uma pedagogia que tem por base três postulados, trabalho, solidariedade e perseverança. Mais tarde, essa trilogia será modificada pelo Espiritismo, trabalho, solidariedade e tolerância. O professor Rivail torna-se pedagogo, volta para Paris e vai assistindo umas experiências que estavam na moda desde 1852, das mesas que falavam. Ora bem, como pode uma mesa falar? Era uma mesa redonda, com uma haste central e três patas de galo. A pessoa punha a mão na mesa e a mesa saltava, batia a pata do chão. Então, as pessoas iam dizendo o alfabeto na letra que a mesa queria, ela batia a pata, formava uma palavra, formava uma frase e o professor Rivail foi convidado para assistir e achou que era um absurdo. Como é que uma mesa pode ter raciocínio? Porém, na última terça-feira de maio, do ano de 1855, ele foi ver e a mesa agitava-se, a mesa se erguia e ele disse não é possível uma mesa que não tem nervos nem cérebro não pode pensar e a mesinha bateu, não é a mesa, somos nós as almas daqueles que viveram na terra, eram os espíritos que estavam de volta, eles sempre voltaram, mas agora eles voltaram numa legião e o professor Rivail foi a estudar. Então, ele soube que 100 anos antes de Jesus, ele era gaulês, vivia na França, as galhas antigas e havia sido chamado Allan Kardec, ele era um sacerdote druida que acreditava na reencarnação, que era vegetariano e que pregava a fraternidade. Então, os espíritos mandaram que ele escrevesse isto para a humanidade. Era o consolador que Jesus havia prometido, era o espírito de verdade. As estrelas que estavam nos céus desceram à terra, o exército de seres espirituais desceu à terra e nasceu o espiritismo no dia 18 de abril de 1857. Foi publicada uma obra com 504 perguntas, o livro dos espíritos. E logo depois, esta obra se desdobra e surge a doutrina espírita. E Allan Kardec dirá que o espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Logo depois, publica o livro dos médiums, porque as pessoas que eram portadoras dessa faculdade receberam o nome latino médium, pessoa que está entre dois pontos que está no meio. A mediunidade sempre existiu. Quem é que não lembra de Jesus atendendo os obsidiados, os portadores de seres espirituais negativos chamados demônios? Quem de nós não lembra de Jesus conversando com Moisés e Elias no monte Tabor depois que eles já eram mortos? Quem não lembra de Jesus antes de nascer o anjo vem a Maria e anuncia-lhe a chegada do Messias? as comunicações espirituais sempre existiram na Terra porém agora podiam ser provadas cientificamente porque os espíritos tomaram as criaturas e as criaturas começaram a falar em idiomas que não eram seus idiomas a materializar-se a mandar mensagens variadas a provar a imortalidade da alma o espiritismo chega com a volta de Jesus eu mandarei o espírito de verdade para vos falar e aí está o espiritismo hoje com as suas obras principais porque depois veio o evangelho segundo o espiritismo em 1864 logo depois vieram outras obras o céu e o inferno provando que não existe céu no inferno do ponto de vista geográfico e se os senhores lembrarem há duas semanas o Papa Francisco disse está na internet para quem quiser ler está no face céu e inferno não existem são estados de consciência Adão não existe é um mito é um ensinamento o céu está na consciência de cada um de nós o inferno está na consciência de cada um de nós a consciência culpada é um verdadeiro inferno a consciência de paz é uma plenitude é uma felicidade e por fim veio o livro A Gênese estamos completando 150 anos neste ano porque foi apresentada no ano de 1868 e Allan Kardec morre em 1869 e essa doutrina tomou conta da terra somos hoje no Brasil quase 20 milhões de espíritas que acreditamos na imortalidade da alma que escutamos as comunicações espirituais que acreditamos na reencarnação porque quem não se perguntou porque que existe tanta dor porque que existem pessoas que nascem berço de ouro e outros na mais absoluta miséria como poder explicar que uma pessoa tem uma existência única e nasce cego surdo mudo para que e quando morre para onde vai como explicar o ódio o amor como explicar as diferenças de classe eu por exemplo sou o décimo terceiro filho de uma família o último de todos então como explicar por exemplo que nós que fomos 13 eu tive uma irmã com hidrocefalia porque que ela nasceu com hidrocefalia nunca enxergou nunca falou nunca ouviu qual era o crime que ela cometeu para onde foi a alma da minha irmã para o céu não ela não merece porque não pensava para o inferno não ela não merece ela sofreu muito então o Espírito vem nos dizer que a terra não é o único planeta povoado do universo que na terra nós temos um mundo material e um mundo espiritual o mundo de energia nós viemos deste mundo de energia estamos na terra e voltamos para o mundo espiritual que a felicidade não é deste mundo porque a verdadeira felicidade é a espiritual eu tenho 90 anos de idade logo mais estarei de partida já deveria ter partida há muito tempo mas eu me recusei e digo não que vão outros eu desejo viver e então é claro porque é uma vida tão longa adotei o Espiritismo quando contava 16 anos proferi a primeira palestra com 17 anos há mais de 70 anos então porque nenhum dos meus irmãos aceitou o Espiritismo até o dia em que a mediunidade apareceu em mim e eles viram dentro de casa e se tornaram todos espíritas meu pai minha mãe meus irmãos que sobreviveram 11 hoje eu sou o último tive a honra de ver desencarnar meu pai nos meus braços minha mãe nos meus braços de educar mais de 680 crianças órfãs jogadas na lata de lixo quando eu era criança eu via os espíritos como estou vendo os senhores e aos 4 anos de idade que eu comecei eu comecei a brincar com um espírito que me dizia chamasse Jaguaraçu era um índio do Piniquim e eu brincava brincava com ele depois ele desapareceu e me disse de ir eu vou reencarnar eu não sabia o que era reencarnar perguntei o que é ele disse eu vou nascer de novo eu disse ué mas como é que você vai nascer de novo você é morto eu disse sou morto era tão real que eu não sabia se ele era morto ou não e então eu fiquei desolado ele desapareceu completamente mais tarde muito mais tarde nós criamos a mansão do caminho era um orfanato tradicional hoje é uma comunidade que atende a mais de 5 mil pessoas por dia e eu chegava para o orfanato e vi uma poção de pessoas à porta e uma criança afrodescendente na mão da diretora que foi tirada da lata de lixo estava sendo comida pelas formigas as pálpebras o sexo o cordão umbilical ainda ligado à placenta e quando eu cheguei aquele meninozinho que chorava que eu urrava a diretora tirando as formigas ele me olhou eu saí correndo e fui ao tabelião de notas cheguei agitado eu estava com 25 anos e o tabelião perguntou o que é ele disse meu primeiro filho eu quero registrar um filho ele perguntou pois não o senhor tem testemunhas ele disse não ele disse não não se incomode não eu arranjo por aqui no Brasil é assim testemunhas que nunca viram então ele perguntou como é o nome do menino ele disse Jaguaraçu Pereira Franco e o nome do pai Divaldo Pereira Franco e o nome da mãe eu disse não tem ele disse mas tem que ter eu disse é tem que ter mas eu não havia pensado ele disse mas eu não sei o nome da mãe ele me olhou e disse então é um fenômeno a mãe pode não saber quem é o pai mas o pai tem que saber quem é a mãe qual é o nome da mãe eu disse meu Deus então eu vim entrar um espírito e me disse de eu sou Alta de Souza a poetisa Potiguar do Rio Grande do Norte ponha meu nome eu morri em 1901 eu então coloquei o nome dela e o notário sorriu perguntou qual é a cor do menino eu disse negra era a sua cor ele disse ué andou com alguma mulher mais humilde eu digo não senhor eu sou um cidadão e a mãe dele é Alta de Souza oito meses depois eu fui registrar o segundo filho e ele disse mas tem pouco tempo que você registrou um filho eu não me havia dado conta eu disse é mas isso é prematuro ele disse prematuro eu digo sim senhor como é o nome dele André Luiz Pereira Franco ele disse e a cor eu disse ele é meio pardo e a mãe eu disse é a mesma é tem que ser daí a pouco eu fui registrar no ano seguinte uma menina que havia sido largada estava sendo comida por cachorro e nós tivemos que salvá-la e perguntou o mesmo notário mas o senhor é prolífero o senhor vai notar a cidade do Salvador assim e eu disse pois é o que eu vou fazer como é o nome dela Alta de Souza e a mãe e eu disse Alta de Souza é Alta de Souza Júnior e assim fomos registrando 684 que naturalmente o juiz me confiou com o termo de responsabilidade guarda por quê? porque aquele menino era o meu jaguaraçu a criança que brincava comigo ele cresceu já desencarnou morreu com 46 anos e o mais curioso é que ele lembrava ele me chamava tio tio eu se lembro de quando ele era pequeno e nós brincavamos você se lembra? ele diz é claro o jaguaraçu mas tio você é meu pai de mesmo? ele diz sim eu sou seu pai e por que você é branco e eu sou negro? ele diz porque você nasceu de noite e então que nasce de noite fica escurinho e André que é pardo nasceu de madrugada e Bruno que é louro nasceu meio dia então de acordo com a claridade com o tempo naturalmente eles ficaram sabendo então o espiritismo é essa doutrina que explica a dor a miséria o sofrimento quem é de nós que não tem sofrimento? todos nós temos conflitos maiores ou menores aí está a depressão tomando conta do mundo hoje existem na terra 360 milhões de depressivos e as estatísticas dizem que até o ano de 2025 o maior número de óbitos será pela depressão pelo suicídio através de armas de fogo hoje é o câncer e as doenças cardiológicas em breve será depressão por quê? porque nós perdemos o endereço de Deus há um ditado popular que me surpreende se eu posso dificultar para que facilitar? mas nós nascemos para ser felizes a doutrina espírita vem dizer que nós temos uma missão na terra todos nós todos nós que missão é esta? amar todos nós podemos amar quem é tão pobre tão pobre que não pode dar um olhar de compaixão quem é tão miserável que não pode perdoar se alguém me ofendeu o problema é dele não é meu se alguém me persegue é pior para ele não para mim o espiritismo nos dá uma visão otimista fazer o bem sempre que pudermos não porque nós esperamos uma recompensa não interessa o prazer é estar em fazer o bem a minha vida é muito longa como os senhores podem notar 90 anos eu já experimentei praticamente de tudo que uma existência longa pode palpiciar e eu posso ver quanto é bom proceder bem amar de estender de estender a mão gentil criar um espírito de ternura no coração das criaturas humanas na nossa instituição por onde passam assassinos drogados jovens das gangues no movimento que nós criamos você e a paz eu visito os bairros mais perigosos da cidade de salvador bairros em que a polícia não entra nós entramos porque eu faço uma carta ao chefe do tráfico e peço para ele permitir eu ir lá pregar a doutrina cristã e todos me recebem nunca tivemos um problema vários daqueles chefes de gangues converteram-se porque eu perguntei a um deles como é que você pode ser tão covarde para desequilibrar crianças numa escola você é um covarde fica aqui escondido com os seus guarda-costas e vai vender a droga na escola para desgraçar uma criança um jovem eu prefiro um assassino a você porque o assassino que vai matar corre o risco de morrer e você não entupido de joias vagabundas que não valem nada esses cordões de ouro para quê? para se exibir aqui não tem a liberdade de ir além ele diz mas você não tem medo de mim? eu digo não o que você pode fazer? me dá uma bofetada e daí? eu não tenho medo de você se tivesse eu não vinha ele então me pegou aqui pela gola e disse eu posso fazer com você qualquer coisa não pode não tenho certeza que não pode porque você é covarde e eu sou corajoso eu vim enfrentar você na toca do leão ele disse mas você deve ser maluco eu digo mais do que isso eu sou absolutamente tranquilo e estou aqui para chamar você para o Cristo de Deus e lhe disse você é assim porque você não teve mãe você foi jogado na rua você odeia a sociedade você é infeliz e se compraz fazendo a infelicidade alheia e aquele homem de bíceps largos de tatuagem de piercing começou a chorar como se fosse uma criança eu me sentei ao lado e como eu podia ser seu avô ele disse eu vou falar para você como se fosse seu avô e ele chorou no meu ombro longamente porque o espiritismo é essa doutrina de amor que mostrou que nós não estamos sós na terra aqueles a que nós prejudicamos não morrem também eles vivem e voltam para cobrar as dívidas aí estão as obsessões essas depressões a que me referi são também de natureza espiritual obsessões terríveis a violência provocada pelos espíritos maus as angústias que nós temos os medos também a audácia vivemos uma hora em que os dois mundos isto é um mundo só com duas vibrações se intercomunica os espíritos perseguem-nos odeiam-nos e outros nos amam protegem-nos os guias espirituais os seres amados aqueles que viveram na terra e se dedicaram ao bem então o que devemos fazer? mudar de vida mudar de conduta mudar a nossa mente para tornar o mundo melhor a sociologia diz que o meio faz o cidadão mas também ela diz que o cidadão é que faz o meio se eu procedo bem eu torno o meu meio melhor se eu procedo mal eu torno o meu meio pior pior então é necessário que nós mudemos de atitude mental se precisamos da felicidade que busquemos o evangelho de Jesus que tenhamos a oportunidade de ler a Gênesis que narra as parábolas de Jesus os textos mais difíceis que fala de uma era de amor que está se aproximando da terra a chamada era que o mundo deixará de ser de provações para ser um mundo de regeneração está se aproximando a hora em que espíritos nobres descem a terra para amar Madre Teresa de Calcutá o Papa Francisco esse homem extraordinário o médium Chico Xavier milhares milhares de pessoas que se dedicam ao bem a prática da caridade a irmã Dulce na Bahia uma religiosa frágil tuberculosa doente dos rins que morreu depois de abrir casas de caridade que é a nossa santa hoje pela igreja então nós podemos fazer isto permita-me contar uma história de que eu tomei conhecimento na cidade de Los Angeles uma senhora estava muito preocupada porque seu filhinho estava morrendo ele tinha uma problemática na medula e estava morrendo um meninozinho de oito anos e ela estava ali no hospital na unidade de terapia intensiva quando o médico disse senhora ele está morrendo dentro de alguns minutos de no máximo um dia ele vai morrer ela olhava para o filhinho louro e não podia acreditar que ele ia morrer então ela começou a chorar e ele abriu os olhos e perguntou mamãe você está chorando? não meu filho o que é que eu estava pensando tanta coisa? mamãe eu vou morrer? meu filho você está no melhor hospital de Los Angeles? não vai ele disse vou mamãe eu tenho pena de morrer porque a coisa que mais eu queria no mundo era ser bombeiro mamãe e eu não vou ser bombeiro aquilo doeu nela tanto ela olhou para o filho e disse meu filhinho beijou e ele adormeceu e ela ficou com aquilo na cabeça aí resolveu telefonar para o corpo de bombeiros ligou e alguém atendeu e ela disse eu quero falar com o comandante e ele respondeu sou eu senhora comandante eu tenho um filhinho que está morrendo oito anos ele tem um problema medular e o sonho da vida do meu filho era ser bombeiro ele deve morrer de hoje para amanhã será que o senhor poderia vir aqui no hospital um bombeiro para meu filhinho ver antes de morrer e ele respondeu senhora eu posso fazer muito mais eu posso ir lá com o pelotão de bombeiros mas o senhor viria aqui sim avisa o serviço social que vai chegar aí um carro de bombeiros mas não é para apagar incêndio é para atender a criança como é o nome dele bio é para atender bio nós vamos jogar uma escada magilos a senhora me diz o andar em que ele está a senhora fica na janela nós jogamos a escada magilos e um grupo de bombeiros vamos saudar o seu filho mas o senhor fará isso sim senhora dentro de duas horas estaremos aí ela correu ao cibissocial e os alto-falantes anunciaram os bombeiros vão chegar aqui mas não é um incêndio eles vão chegar com a sirene aberta para visitar um paciente daí a pouco foi aquele inferno a zoada das sirenes a escada magilos que caem no peitoril da janela e então à frente vem o chefe dos bombeiros de Los Angeles na Califórnia vem com a machadeta vem e atrás vem doze homens vestidos como se fosse apagar um incêndio saltam Bill acorda e olha mamãe aí estão os bombeiros mamãe e então o comandante diz é você o menino que deseja ser bombeiros é sim comandante eu queria ser bombeiro pois você vai ser bombeiro eu vou fazer de você bombeiro na quarta-feira isso era uma quinta eu quero você lá no corpo de bombeiros aí a mãe olhou e disse comandante quarta-feira talvez ele não possa ir vai eu sou o comandante eu sou mandando que ele vai Bill na quarta-feira eu quero você lá eu vou preparar o uniforme chamou o bombeiro mandou tirar medidas do capacete do pé tudo então não esqueça quarta-feira eu quero fazer de você bombeiro os bombeiros saíram e Bill ficou excitadíssimo mamãe quarta-feira e não morreu não morreu quinta não morreu domingo na quarta-feira uma ambulância saia equipada saia equipada com o jovem Bill com todo o instrumental ele ia direto ao corpo de bombeiros o médico uma enfermeira e a mãe então nesse momento o comandante traz as roupas é desligado um tubo e Bill é consagrado bombeiros o chefe diz bombeiro Bill a partir de agora você é bombeiro livre da cidade de Los Angeles demora um pouco e chega um chamado ele diz bombeiro Bill está vendo um pequeno incêndio vamos lá um carro de bombeiro sai a ambulância também era um pequeno incêndio insignificante mas eles abrem as torneiras a água jorra e o comandante bombeiro Bill é trazido até aqui segure a mangueira e a criança pega da mangueira ajudando volta para o hospital o bombeiro Bill tem mais uma semana de vida no domingo ele está morrendo os olhos estão ficando enevoados e a mãe corre ao telefone eu queria tanto falar com o chefe dos bombeiros sou eu senhora sou eu que atende o telefone eu desejava dizer que o bombeiro Bill está morrendo o senhor poderia mandar alguém senhora avise no hospital que nós vamos visitar o colega daí a pouco chega um carro de bombeiros a escada mais giros cai do parapeito da janela o chefe do bombeiro entra o cornetedo também alguns bombeiros Bill está morrendo a mãe chora as lágrimas correm nos olhos nos olhos de Bill e então quando ele está morrendo o chefe diz bombeiro Bill diga ao chefe lá em cima que nós estamos aqui para ajudá-lo que ele conte conosco nós estamos aqui para servir bombeiro Bill eu autorizo você embora aquilo assim fecha os olhos e naquele silêncio imenso o cornetero chega à janela e toca aquela música da guerra o silêncio a melodia enche o hospital o bombeiro Bill havia morrido nós podemos ser bombeiros da caridade nós podemos ser servidores de Jesus aonde houver necessidade os espíritos bons virão ter conosco como chefe de bombeiros nossos guias espirituais tomarão nossas mãos para a caridade falarão pela nossa boca como está no ato dos apóstolos número dois os anciãos terão sonhos os jovens terão visões os mortos falarão pela nossa boca diz os atos dos apóstolos diz aí então é uma era nova a era do amor é isso que nos faz recordar Jesus libertando Natanael bem ali da sua paralisia porque ele vai curar a nossa alma e não teremos mais problemas nem sofrimentos essa hora de violência vai desaparecer esta hora de miséria de dores de aflições vai dar lugar a era do amor que nos demos as mãos que tenhamos a coragem de não reclamar da vida a vida nos deu tudo grátis e nós não temos o direito de reclamar só temos o dever de agradecer então que nós digamos meu Deus eu quero dizer que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das muito obrigado pelo ar pelo pão pela paz muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que veem o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil obrigado Senhor pela minha visão mas diante dos olhos meus eu vejo os cegos que andam na escuridão que tropeçam na solidão que choram na multidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles também escutarão obrigado pela minha voz mas também pela sua voz pela voz que ama que declama que legisla que alfabetiza que trauteia uma canção e o teu nome profere com doce emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem que a fazia eles não falam de noite eles não falam de dia eu oro por eles porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles cantarão muito obrigado Senhor pelas minhas mãos mãos que aram mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de ternura mãos que suporta da vida as agruras mãos dos adeuses mãos de sinfonias mãos de poesias mãos de cirurgias mãos de psicografias pelas mãos que atendem a velhice a dor o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e por aqueles que não tem ninguém pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar obrigado Senhor porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu vejo na terra aleijados amputados paralisados que não se pode movimentar eu oro por eles porque tenho a certeza que depois desta expiação na outra reencarnação eles também caminharão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante se estilar é uma mansão um palácio uma casa na miséria um duplex um bangalô seja lá o que for um ninho uma casa no caminho mas que dentro dele exista a presença do amor o amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido a presença de um filho de um irmão de um amigo alguém que me dê a mão porque é muito triste viver na solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem o teto para me agasalhar nem uma cama para me deitar nem um gato nem um cão para me acompanhar nem aí eu reclamarei pelo contrário eu direi obrigado Senhor porque eu nasci obrigado Senhor porque eu creio em Ti pelo Teu amor obrigado Senhor pela Sua atenção muito obrigado Senhor pelo Teu amor Obrigada. Agradecidos pela excelente contribuição de nosso Divaldo para nossas reflexões. Agradecemos a UniUV, na pessoa do magnífico reitor, Sr. Alisson Franz, que nos permitiu usar este espaço. Registramos a presença das seguintes caravanas. Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Santa Catarina, Criciúma, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Curitibanos, Iriniópolis, Videira, Porto União. Estado do Paraná, Palmas, São Mateus do Sul, Porto Vitória, Malé, Paula Freitas, Rio Azul, Rebouças, Paulo Frontin, Clus Machado, Vituruna, General Carneiro, Guarapuava e União da Vitória. Encerramos os trabalhos da noite e convidamos as senhoras e senhores para comparecerem no Expo 3 de Pinhais, para participarem da continuidade da 20ª Conferência Estadual Espírita, abertura na sexta-feira, 16 de março, às 20h. Tenhamos todos uma boa noite, que Deus e Jesus, através de seus mensageiros de luz, nos acompanhem em segurança até os nossos lares. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.